Olá, boa noite! Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, aqui mais uma live do canal Somos Espiritismo e é a última live de sexta-feira. É, exatamente, é a última live de sexta-feira. Sabe por quê? Porque nós vamos mudar as nossas lives para as quartas-feiras, não será mais na sexta-feira, certo? Paulo Gustavo, muito obrigado pela presença, muito bom ter você aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo. Deixa eu fixar aqui esse comentário. Maybe, olha só, Nayara tá aqui já. Pois é, pessoal, é a última live de sexta-feira, porque nós vamos fazer lives agora somente nas quartas-feiras. Muito simples, é pela doutrina espírita, pelo meu grupo espírita que eu frequento. Porque tem trabalho lá pra mim, aí é na sexta-feira, então a gente muda a live. Boa noite! Boa noite! Oi, Ed! Oi, tudo bem? Oi, o pessoal que tá aí nos assistindo, tudo bem e vocês? Ah, melhor agora, né? Tô tentando ver um filtro aqui, ó. Não precisa não. Tem um filtro que eu quero ficar com o olho... Olha lá, olha aí, Ed, olha! Uh, olho claro aqui. Gente, ninguém... Como que eu faço pra tirar água? Ninguém disse que essa menina é aquariana, ela parece pisciana. E é aquariana, eu sei que ela é aquariana. Vou voltar pro normal, gente, sem filtros hoje, então, tá? Sem filtros. É porque eu apertei sem querer aqui e apareceu. Tá, ficou ótimo, maravilha. Como é que você está, Nayara? Tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui com você, minha amiga. É sempre muito bom. Como eu tava falando pra você ali nos bastidores, né? No WhatsApp. É sempre uma grande alegria poder contribuir pra gente aprender tanto. Eu não conhecia a Amélia Rodrigues e eu fiquei, assim, simplesmente encantada. Agora ela já ganhou mais uma fã. Porque, realmente, é muito interessante, né? A vida dessa trabalhadora do bem. E é inspirador. Eu falo, assim, enquanto jovem, é muito gostoso poder ter ela como uma inspiração, sendo uma mulher também, né? Que foi bem à frente do seu tempo. É fantástico, assim. Exatamente. Nós estamos no Outubro Rosa, né? Então, a nossa proposta nessas lives é mulheres espíritas falando de mulheres espíritas. Ainda mais essas mulheres que foram protagonistas do movimento espírita, que construíram o que a gente hoje está usufruindo do movimento espírita. Porque a gente sabe que ser espírita no passado era muito difícil. Hoje em dia é mais tranquilo, vamos dizer assim. Eu quero acreditar que é tranquilo, né? Sim, queremos. Exatamente. Dá pra você me escutar bem? Tá tudo bem? Eu tô com medo. Muito bem. Nay, vamos começar bem a nossa live fazendo aquela prece? Por favor. Você pode fazer a prece pra nós? Posso, claro. Vamos fechar os nossos olhos pra aqueles que se sentirem à vontade. Neste momento que a gente possa abrir os nossos olhos espirituais. Querido Pai, amado Mestre, gostaria neste momento de conversar, de chamar pra nossa conversa essa sensibilidade que somente os olhos do Espírito conseguem assimilar. E que a gente, com o coração sedento da presença de Cristo nas nossas vidas, que a gente possa manter o bom ânimo mesmo diante de todas as circunstâncias difíceis, desafiadoras, por ainda estarmos em um mundo de provas e expiações. Que o Senhor possa nutrir essa esperança em nossos corações. Que a gente possa aprender juntos nesse bate-papo entre amigos. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e pra todos sempre. Que assim seja. Nayara Peixoto, que eu chamo carinhosamente de Nay. A gente está aqui nessa live falando, vamos falar sobre a educadora espírita Amélia Rodrigues. Muito pouco se sabe sobre ela, infelizmente. Mas a gente tem que romper com isso e trazer essas mulheres que são protagonistas. Porque o Espiritismo, ele é muito masculinizado, assim, se a gente for olhar a história. Mas, poxa, tem muitas mulheres que foram protagonistas e que, realmente, nós somos herdeiros dessas mulheres. Nós, espíritas, de hoje, somos herdeiros dessas mulheres. Então, nós não podemos deixá-las no anonimato. Porque tem muita riqueza, muita coisa boa pra que nós possamos aprender. E ir passando pras novas gerações, né? E nada melhor do que ter uma representante aqui de uma mocidade espírita. Mocidade espírita Irmão Barçanufo, que é de Goiânia. E, assim, é bom todo mundo saber sobre isso, né? Mas, antes da gente falar sobre a Amélia Rodrigues, vamos falar sobre a Nayada Peixuta. Nay, conta pra nós, assim, um pouquinho da sua história, sua relação com a doutrina espírita. Você nasceu espírita, você se tornou espírita. Como é que aconteceu isso? Aí, depois, fala da Maybe pra nós, por favor. Não, assim, acho que eu tenho... O que eu tenho pra falar de mim é breve, porque eu não quero tomar o tempo. Porque eu acredito que a trajetória da Amélia é muito interessante. Até, como você falou, ela é pouco conhecida, né? A minha trajetória nunca nasce no berço espírita. Aqui em casa, cada um segue um rito diferenciado. É cultura racional, é logosofia. Tem uma irmã que é agnóstica. Então, no culto, a gente se reúne. Na verdade, eu fiquei uns dois anos fazendo culto sozinha pra ter coragem de falar assim, gente, vamos nos reunir, independente da crescente de cada um, e vamos torcer juntos, né? Pelo nosso lar, digamos assim, que é na linguagem que eu falo aqui em casa. E aí, a gente faz, geralmente, às quartas-feiras, e a gente se reúne aqui no culto, cada um com a sua crença, cada um leva um livrinho, uma compreensão, e a gente se reúne. Eu acho que o mais importante nem é, acho que, ser espírita. O espiritismo chegou pra mim como uma forma que meu espírito compreendeu e se afinizou com essa fé raciocinada. Mas eu vejo que a união de todas as religiões, compreensões, e a união de todos os povos vai estar no dia que a gente conseguir respeitar a forma como o outro assimila Deus, ou seja, qual divindade que a pessoa acreditar, né? Às vezes, oriental, no Buda, enfim. O importante é manter sempre essa conexão, né? Esse religare que realmente vem da origem da palavra religião. Então, a minha conexão com o espiritismo foi pela dor, mas aí, graças a Deus, eu me afinizei com essa doutrina, e aí, logo depois eu fui pra Maybin, né? Que é a Mocidade Espírita Irmãos Barçanufo, em que lidera eu e minha noiva, né? Que somos duas mulheres lá liderando, coordenando. Hoje em dia, na verdade, a gente ampliou mais essa questão da liderança. Então, hoje nós estamos em... Começamos nós duas e difundiu pra mais quatro pessoas. Então, fica legal, sabe? É uma coisa mais, assim, colaborativa, e fica mais leve também. Porque aí, a gente pode ter mais pessoas pra dar ideias mais criativas, pra estar colaborando, pra estar contribuindo, né? Então, assim, lá é bem colaborativo. E aí, a gente tem seguido, assim, na Maybin, né? Ampliando os jovens a estarem à frente, não só em uma única liderança, mas em várias, dividido em várias lideranças. Eu não te escuto. Será que? É você e a Gil, né? Ah, sim. Isso, isso, isso. Isso, beleza. Ótimo. Muito bom mesmo, viu? É excelente. É... O Espiritismo sempre teve protagonismo feminino, mas isso não é muito, né, assim, falado, assim, vamos dizer assim, né? A gente vê, por exemplo, que a própria Federação Espírita Brasileira, se não me engano, nunca teve uma presidenta. Sempre foram presidentes, homens, né? Bom, mas quem sabe, né? Isso aí vai mudando, né? Quem sabe, né? Assim, a evolução, né? Estamos chegando no mundo de regeneração, e pra regeneração, né? Nós temos que estar realmente espiritualmente evoluídos. Mas muito bom, Nayara, assim, você... Estou vendo a presença aqui da Valéria. Um beijo aí pra todo mundo que está assistindo a gente. Ah, exatamente. Otimismo Espírita. Valéria está aqui com a gente. Muito obrigado, Valéria. Uma grande líder também, espírita. Isso, pois é. Estamos falando de mulheres, a Valéria é uma das protagonistas aí também, né? Valceli está aqui com a gente, Leonardo. Muito obrigado pela presença. Juliane, artes da Palaella. Está aqui, ó. Gil. Está aqui. Também obrigado pela presença. Viu, Gil? Sefá, que é oração, é Priscila Bitarello. Outra mulher que é super protagonista no movimento espírita também, dos nossos tempos. Muito obrigado pela presença. Viviane Simões, muito obrigado. Juliana. Welton, muito obrigado. José Paranovic, muito obrigado, viu? Pela presença de todos. Nay, a Melha Rodrigues, ela é uma... Assim, a trajetória dela é muito parecida com a de Bezerra de Menezes. Ela era uma médium, né? Uma médium que esteve entre nós, trabalhou... Inclusive, assim, ela foi muito presente na área de educação e depois que ela desencarnou, ela continuou trabalhando e a gente teve notícias dela, inclusive, por livros, tal. E ela faz parte de uma falange espiritual de um espírito, assim, muito elevado. Também é outra mulher que ajuda bastante na nossa evolução espiritual, né? E aí, o que a gente pode falar mais sobre a Melha Rodrigues, assim? Pô, eu fiz uma certa trajetória. Às vezes eu vou estar olhando pra cá porque eu fiz um trajetinho pra gente poder me guiar aqui e a gente poder conversar um pouquinho, né? Então, eu trouxe alguns marcos históricos, né? E convido vocês a conhecerem essa grande educadora, como o Ed comentou, né? O nome dela completo é Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues. Ela nasceu em 26 de maio de 1867, então, no século XIX, né? Lá em Fazenda Campos, que é o município de Santo Amaro, no estado da Bahia. E hoje em dia ela teria, claro que não seria possível, né? Ela teria cerca de uns 160 anos, né? Não é isso mesmo? Então, não sei se ela está reencarnada ou se ela está aí trabalhando, cooperando com a gente no plano espiritual, né? Acredito que talvez ela, porque ela parou já de psicografia, de enviar, né? As psicografias desde 2012, com o Divaldo. Então, ela estudou numa casa com o Cônego. O Cônego é tipo assim, padre, religioso, e ela aprendeu latim, francês e alemão. E eu acho que o mais interessante dessa história, que eu achei bacana, foi o incentivo, porque o pai dela incentivava demais e fazia questão, em uma época em que as mulheres nem iam para a escola, né? Assim, na época da minha mãe, que nasceu ali em 1950 e poucos, né? Ou seja, já no século XX, as mulheres estudavam só até a quarta série, imagina, em 1861. O quanto isso já era muito mais estigmatizado, muito mais difícil, né? Muito mais complicado para as mulheres. E o pai dela, então, eu vejo que a figura paterna dela aqui, esse espírito que pôde estar junto com ela, né? Nesse seio familiar, foi de extrema importância para o desenvolvimento, essa mente aberta, né? Que o pai dela tinha, para que ela pudesse seguir o caminho dela, que seria o magistério. Então, ela vai lá, ela faz o magistério, consegue passar no primeiro concurso que ela faz, e aí ela vai se dedicar inteiramente a essa educação. Então, ela foi escritora, poetisa, professora, jornalista, literata, veja bem isso, escreveu poemas, ficção, contos, narrativas, romances, peças de teatro, biografias, artigos com pseudônimos, né? Naquela época só podia ter nomes masculinos, crônicas e discursos, e também foi tradutora e coautora de livros, né? Sem contar que tem algumas coisas extraordinárias aí nessa trajetória da Amélia, que foi um espírito à frente do seu tempo, me lembra muito, assim, de Jesus, sabe? Assim, não querendo comparar, assim, número general, assim, com Jesus, mas um espírito que tinha um pensamento diferenciado da sua época, mas que mantinha a doçura e a serenidade, mas a persistência, em primeiro momento, né? De continuar sempre acreditando, é aquela famosa frase, né? Ela não sabia que era impossível, foi lá e fez, e foi fazendo, né? Tanto é que, na época dela, a Amélia construiu uma escola que já era considerada, assim, diferente para os moldes da época, uma empreendedora, né? E com os mesmos gêneros dentro da escola, porque antigamente era só, assim, escola de mulheres e escola de homens, e aí ela fez uma escola para todo mundo. Então, foi uma das precursoras desse pensamento, né? Da implantação desse pensamento de que a escola deveria agregar tanto o gênero masculino quanto o feminino, né? Então, isso é interessante também. Foi uma das primeiras também mulheres abolucionistas, né? Porque ela escreveu aquela peça Fausta, justamente destacando essa questão, reclamando os direitos das mulheres naquela época, olha a audácia dessa, desse espírito de luz, né? Da Amélia. E eu acho que é isso. Ela também, na época, adotou, né? Então, ela não teve, assim, nenhum relacionamento conjugal que, para a época, era, tipo, um escândalo, porque a mulher deveria ser acompanhada pelo homem, né? Então, ela foi bem transgressora. Se a gente for parar e pensar nos moldes daquela época, né? De forma histórica, né? Nesse primeiro momento histórico. Quer acrescentar alguma coisa, Ed? Desse primeiro momento, assim, de marcações históricas e... Não, nós vemos, né, a qualidade do espírito no sentido de ser missionário mesmo, né? É aquele espírito que vem para realmente dar novas diretivas, novas direções para a sociedade, mas sem causar escândalo. Olha só que interessante. Não que o escândalo seja, assim, necessariamente ruim, até porque o escândalo é algo muito circunscrito a determinada época da sociedade. Mas eu quero dizer o seguinte, é que ela chegou... É aquela... Essa frase que você falou que realmente, assim, sintetiza bastante ela, né? Sem saber que era impossível, ela foi lá e fez. Então, assim, ela reencarnou e já tinha realmente essa pegada, assim, pela educação, né? Geralmente, os grandes espíritos, eles são ligados à educação, né? Se você for ver. Jesus, na minha opinião, na minha opinião, hein? Ele foi um grande pedagogo, um grande educador. Aí você vê que... Vai passando os... Depois de Jesus, vai passando os tempos, você vê que outros espíritos vêm, reencarnam e estão aí também nessa área de educação. Às vezes pode até ter, tipo, outra profissão, mas você vê que a pegada é educativa, aquela coisa. E, assim, a gente também não pode falar sobre Allan Kardec. Allan Kardec, ele era um educador. Allan Kardec, ele tem inúmeras obras, né? Se a gente for olhar Allan Kardec, não vai achar, mas se for procurar por Hipólito, Leon, Denizade, Rivail, que é o nome dele, vai achar inúmeras obras lá de referência na França com relação à educação. Então, a gente vai vendo que vai passando as gerações e vão surgindo espíritos missionários na área de educação. Amélia Rodrigues não foi diferente. A gente vê aí Paulo Freire, por exemplo, que foi realmente um grande espírito aí que revolucionou também a nossa sociedade, no geral. E ela era o educador. Amélia Rodrigues. E se a gente for pegar outros espíritos aí também, é que eu estou tentando buscar o nome aqui, não acho, assim, mas eu vou lembrar. Anália Franco, alta de fala. Anália Franco, boa. Anália Franco, ah! Anália Franco, pois é, que é muito importante, assim, ir lá para São Paulo, não só São Paulo, mas o Brasil também fazer parte dessa, da educação e tudo mais. Então, a gente vê o caráter desse espírito, missionário, como foi a Anália Franco. E depois que terminou a sua trajetória aqui, ela desencarnou e aí continuou também, não parou, né? Lá no mundo espiritual, né? Isso, ela não parou, né? Quando ela desencarnou um espírito super elevado, como você mesmo comentou também, Joana de Ângeles, chamou ela para auxiliar, né? Também lá na Casa do Caminho. E é interessante que aí, a partir daí, a Amélia Rodrigues, ela passou a se dedicar, né? Na pátria espiritual, a falar sobre Jesus, né? Então, me chama um pouco a atenção, assim, que eu fiquei vendo, né? Vários vídeos, aí eu baixei os livros dela e fui vendo as coisas assim e tal. Me chamou a atenção uma história do Chico. Acho que foi numa dessas palestras, não vou saber falar para vocês exatamente a referência aqui agora. Mas que conta-se a história do Chico, que ele já estava bem velhinho, né? De cadeira de roda, já assim, nos seus últimos dias de contribuição aqui. E aí iam ainda muitas pessoas, né? Visitá-lo e tal. E aí ele falou para o amigo dele, assim, o seguinte, olha, realmente eu não entendo por que as pessoas ainda vêm aqui, né? Me visitam e me procuram, sendo que eu não tenho muito mais a oferecer, né? Ele falou desse jeito. E o amigo, assim, ficou meio parado, né? Meio sem, assim, falar, meu Deus, o que será que eu vou responder para o Chico, né? Que realmente ele já estava bem debilitado. E aí ele falou o seguinte, ele falou assim, Chico, as pessoas estão aqui porque elas estão com saudade de Deus, saudade de Jesus. Aliás, saudade de Deus não, saudade de Jesus. Então, olha que interessante, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e o Chico Xavier aqui na Terra representou, né, um excelente servidor de Cristo, de Cristo, nossa, ele foi, assim, uma figura extremamente, realmente, que nos recorda, né, quando eu, pelo menos, lembro de Chico, eu fico pensando assim, nossa, que inspiração, que espírito maravilhoso. E essa resposta foi perfeita, porque realmente, o que Chico fez aqui, nos aproxima, nos abre o coração para realmente compreender os ensinos de Jesus, né, ou pelo menos nos atentar para observar um pouco mais para que a gente volte, né, para o Evangelho, porque hoje é muito fácil a gente se perder no mundo material, então, hoje é cada vez mais difícil a gente conseguir equilibrar o mundo material e o mundo espiritual, né, em que a gente precisa também ter essa dedicação, não é, sabe, a gente fez uma leitura, ela entra por osmose, não, é uma questão de realmente a ação, né, o amor, ele é um verbo, digamos assim, porque você tem que ir lá e praticar, não é só fazer a leitura, né, então, eu acho que o Chico, através dessa ação da caridade, dessa demonstração toda, realmente foi uma figura para relembrar muitas pessoas desse estreitamento com Jesus, né, com a prática mais semelhante que ele teve aqui na Terra, né, então, eu acho interessante isso, porque aí a Amélia, ela vai se dedicar justamente a falar da trajetória e dos momentos de Jesus, né, aqui, com o olhar dela de educadora, de poetisa, quando a gente vê, por exemplo, Primícias do Reino, né, que é um dos livros mais famosos, assim, digamos, de Amélia Rodrigues, Amélia Franca, agora eu estou, a Nália Franca ficou na minha cabeça, Amélia Rodrigues, você percebe que é justamente essa boa nova, né, primícias, boa nova, né, novos tempos, e ela vem com essa linguagem mais afetuosa aos nossos corações, é muito interessante, assim, depois quem tiver curiosidade tem os PDFs aí e também podem adquirir, né, através também da FEB, do Quinto, hoje, está bem democratizado, né, essa questão dos livros, vale muito a pena. Sim, é verdade, quando Jesus falou, inclusive é o primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei e os profetas, mas sim dar-lhes complemento. A gente pensa só assim, o passado, né, ou seja, o que tinha sido feito no passado de Jesus, né, a gente pegar Jesus como referência, mas Jesus também, a gente pode pensar futuro, ele já sabia o que ia acontecer no futuro, então, assim, aqueles verdadeiros profetas, né, as leis espirituais que seriam reveladas, ele também já estava pensando nisso, então, tanto é que depois, ele veio, ele praticamente sintetizou tudo, a gente tinha os dez mandamentos, tinha outros, outros ensinamentos de outros profetas aí, não necessariamente dentro dessa temática cristã, mas ele sintetizou, quando ele fala, né, amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, então, a gente pega os ensinamentos futuros, depois de Jesus, o que veio depois, tudo converge para isso, tem essa convergência para esse grande ensinamento, então, a gente até vê aí que nos dias de hoje mesmo, as empresas, as grandes corporações, a gente começa a entender que prima-se por isso, por essa coisa de você saber amar o próximo, a gente pensa que amor é aquela coisa de novela, aquela coisa apaixonada, melosa, não, o amor, ele transcende a isso, o amor, ele vem daquela coisa mesmo, de você respeitar o outro, de você reconhecer, de você enxergar o outro, ter aquela visão da alma, do coração, a empatia, o respeito e tantas outras qualidades, competências que a gente adquire e que a gente dedica ao outro, a melhor religião, uma vez ouvi dizer, a melhor religião é o outro, se eu tiver no outro a minha religião, acho que o mundo seria muito, muito melhor mesmo, porque a religião ela está meio fadada a ser algo difícil, eu vi uma live do André Trigueiro, eu gosto muito de ouvir o que ele fala, sabe, o que ele fala para mim diz muito, e ele me disse, e ele disse na live para todos nós, não para mim, parece que ele estava falando para mim, mas disse para todos nós que estávamos nos vendo na live, que tem muitas pessoas que praticam a sua religião com apego ao ritual, ao método, aquela coisa assim, de ritualizar, e isso não é bem praticar a religião, se a gente for pegar bem na essência da palavra religião, religião não é só religare, é religare também, que é o religamento da criatura com o criador, mas esse religare, ele acontece na horizontal também, por exemplo, religare acontece entre mim e você, entre mim e Agil, entre mim e as pessoas que estão aqui agora, entre você e as pessoas que estão aqui vendo, então assim, não necessariamente nós espíritas, mas esse religare acontece com todos nós, e também religião quer dizer relegere, relegere, como queira, quer fazer releitura, ou seja, releer, rebuscar, é retomar aquilo que foi ensinado, então você está sempre assim, entendendo aquilo que você aprendeu sobre, por exemplo, o cristianismo, sobre o espiritismo, então a gente está sempre revisitando isso, então a gente entende assim, que um bom espírito é aquele que se esforça por se melhorar, então toda vez que a gente faz essa releitura desse ensinamento, reconhece se o verdadeiro espírito é por aquele que tem capacidade de se tornar uma pessoa melhor, não foi necessariamente nessas palavras que Allan Kardec falou, mas está lá escrito, então assim, a gente vê que a gente está praticando a religião, então quando a gente busca estar em sintonia com o outro, em união, ou seja, formando aquela verdadeira família universal, a gente está praticando a religião, não é os rituais, não são os dogmas que a gente deve se ater, é por essas que a gente vê que o espiritismo não é uma religião, quando se fala em dogmas, rituais, sacerdotes, privilégios, influência, número de pessoas que fazem parte, não, agora quando você fala assim, já sobre essa coisa do religar e do releger e de você se melhorar, aí sim, o espiritismo é uma religião, tanto é que é uma religião que tem um evangelho como obra básica, e a gente faz preces, a gente se liga a Deus e nós nos tratamos como irmãos, isso é a verdadeira essência, a religião primitiva mesmo, e Amélia Rodrigues, que é o tema da nossa live dessa noite, ela deixou isso bem claro do seu modo, da sua maneira, e assim, realmente nós não sabemos se ela está reencarnada, de repente ela está reencarnada aqui na minha frente, nessa live. Ah, tá, deve estar aqui entre os participantes. Eu acho, pode ser o robô. É só para dar uma quebrada no clima aí. Está chovendo aí também? Parece que eu estou vendo a sua janela curtindo, aqui está um chuvão. Não, aqui é vento, é muito vento mesmo. Ah, é vento? É vento, é. E tem uma, uma moto, um irmão, um irmão querido ali embaixo com uma moto acelerando, mas já passou. Ah, tá. Então, assim, Amélia Rodrigues, ela, do seu modo, do seu jeito, ela traz para nós essa, assim, ela complementa esse ensinamento aí, né, do Cristo, né, e dos outros profetas que vieram depois de Jesus, né, Francisco de Assis, por exemplo, e tantos outros por aí, né, é verdade? É verdade. É, eu não tenho como ser não, viu? Porque ela parou de escrever o livro dela em 2012, ela fez a última, eu vou até falar aqui, algumas, na verdade, ela escreveu doze obras, sendo duas delas, é, livros infantis, que foi o Semeador e o Vencedor. Aí, eu vou falar só a cronologia, porque vai que alguém quer se aprofundar um pouquinho mais, as obras, então, que eu vou falar, são essas dez, né, tirando esses dois livros infantis, a primeira é Primícias do Reino, em 1967, depois vem Luz no Mundo, em 1971, depois Quando Voltar à Primavera, em 1977, As Flores no Caminho, A Flores no Caminho, em 1982, Pelos Caminhos de Jesus, em 1987, Trigo de Deus, em 93, Dias Venturosos, 97, Até o Fim dos Tempos, no ano 2000, A Mensagem do Amor Imortal, em 2008, e Vivendo com Jesus, 2012. A gente vê que ela deixou uma grande contribuição, e eu acho interessante, que ela até fala, é que, ela também fala muito aos jovens, né, fala muito à juventude, isso me chamou a atenção, que ela fala assim, ó, o jovem precisa de educação moral, que é o princípio fundamental da disciplina social, sem apelar para o coração, educar é formar no homem as mais duradouras forças da ordem social, então não é educar só para o material, né, mas é educar nesse outro sentido, que ela, que também Fenelon, né, vem trazer, essa questão de formar o homem de bem, não só instruir, né, essa questão de, às vezes a gente tem pessoas extremamente inteligentes, mas com a espiritualidade, a visão espiritual tão enfraquecida, né, e às vezes a gente tem bons exemplos de pessoas que são, assim, exímeis, né, sabem de toda a lei, mas às vezes praticam essa inteligência para o mal, então, é muito delicado, né, essa questão. Aqui travou um pouquinho para mim, será que fui eu? tá tudo bem? Aqui travou um pouquinho para mim. Travou um pouquinho, não, travou um pouquinho, você ficou assim, meio falando assim, baleieis, mas já melhorou. Baleieis. Pode ir me cortando aí qualquer coisa. E aí, isso me chamou bastante atenção, e aí eu fiquei pensando assim, nossa, qual que é o papel do educador, né, quão grande é a missão desses espíritos que você até trouxe, né, para nós aqui, que a grande maioria dos espíritos que vem nos auxiliar, vem trazer alguma proposição diferenciada, eles realmente vêm através da área da educação, né, e aí, aí eu estava com essa questão na minha cabeça, e eu vi um trecho da Amélia também falando assim, que todos nós somos educadores. Todos nós. Educando pelo que fazemos, educamos, educamos pelo que fazemos, e educamos com o que dizemos. E aí depois ela dá uma complementada, falando que se a gente não educa para o bem, a gente acaba influenciando as pessoas para o mal, e qual que é o parâmetro, qual que é a medição? É a nossa conduta, é a nossa atitude. Então, eu achei assim, nossa, que interessante, né, então mesmo não estando numa postura de educadores formais, como professores, ou, entendeu, nessa dinâmica, né, da formação mesmo, do mundo material que a gente conhece, nós somos educadores, nós podemos ser educadores, e a todo momento as pessoas estão observando, nós somos educadores de almas, né, que através do nosso exemplo, a gente vai arrastar para o bem ou para o mal, né, tanto um quanto o outro. Então, eu acho esses aspectos, assim, dela muito interessante, assim. Falando em educação, me lembrou que é uma coisa muito interessante, tem um iluminista chamado Jean-Jacques Rousseau, ele, inclusive, escreveu, entre outras obras, a mais famosa é o Contrato Social, que foi, assim, realmente um dos marcos fundamentais do iluminismo francês, né, que influenciou o mundo inteiro, e em alguns, em alguns lugares, a monarquia caiu, aí virou república, assim, né, foi um marco, assim, evolutivo muito interessante, mas não foi só ele não, teve outros iluministas também, mas a gente falando de Rousseau aqui, ele trouxe a abordagem da educação de que é o seguinte, a educação tinha que ser para todos, para formar o quê? Formar pessoas, pessoas boas, pessoas boas para a sociedade, pois antes, a educação, ela era dada apenas para monarcas, né, príncipes, ou então para militares, para ser militar, então, assim, a mulher nem passava perto de ser educada, aquela coisa toda, a educação feminina era aquela coisa dos bons modos, da etiqueta, de saber, mexer com o talher, ou então tocar piano, tocar piano para quê? Para ser entretenimento nas reuniões sociais, infelizmente, isso aconteceu naquela época, né, então, Rousseau trouxe essa inovação de que a educação tem que ser dada para todos, e ele escreveu um livro chamado Emílio ou da Educação, foi outra obra que ele escreveu que marcou bastante essa coisa de se popularizar, de se difundir mais a educação, e um de seus discípulos, o discípulo de Rousseau, foi o Frederic Pestalozzi, Pestalozzi, que adotou crianças, órfãos da guerra, porque ele era contemporâneo de Napoleão, então ele adotou várias crianças e inclusive levou para a Suíça, aí criou lá um instituto para que essas crianças tivessem condições de viver, ele viria de doação, e esse instituto virou o Instituto de Iverdão, Iverdão, e mais tarde isso aí foi ampliando, foi ampliando, ele começou a ficar famoso, aí começaram a mandar as crianças, crianças que eram, tinham família, tudo certinho, para ser educados, e uma dessas crianças que foi para lá para ser educado foi justamente Hipólito, Leão, Revenizado e Rivail, que se tornou discípulo de Pestalozzi, e Pestalozzi, discípulo de Rousseau, olha só que interessante isso, né? Então, você vê que Kardec, ele traz consigo essa coisa da popularização da educação, que a educação não pode ter amarras também, ela tem que ser mais libertária, a gente vê nas obras de Kardec, e isso também fica claro no filme, quem ainda não viu o filme, ô, meu amigo chegou aqui, o Hélio, ô, o Hélio, divulgando o espiritismo, e acho que é o Cauê que está aqui, Big Talk Espírita, é o Cauêzinho que está aqui com a gente, viu? Nosso grande amigo, é um abraço, pois é, um abraço e um beijo para os dois aqui, aí o que acontece, no próprio filme a gente vê que Allan Kardec, na época, Hipólito, Leão, ele provoca nas crianças lá uma forma de você pensar sem amarras, pensar assim, você expandir seu pensamento para certos temas, sem preconceitos, aquela coisa toda, foi por isso que a igreja bateu diferente com ele, com Allan Kardec, e tinha uma pessoa melhor para codificar a doutrina espírita do que um homem como esse, que tinha essa visão revolucionária da educação, e a gente vê que a Amélia Rodrigues, é que eu estava confundindo a Anália Franco com a Amélia Rodrigues, eu estava confundindo a Anália Rodrigues, não, a Amélia, a Amélia Rodrigues, ela, ela vai nessa, nessa, nessa toada aí, quando ela, ela começa a trabalhar como educadora também, assim, mas ela tinha também um jeito, assim, de conversar, de negociar, de, de, a coisa não ser, assim, de bater de frente, né, se a gente for pegar a Amélia Rodrigues, por exemplo, ela bateu de frente com o sistema, ela, na época, na época dela surgiu a lei do ventre livre, o que que era a lei do ventre livre? Crianças, filhas de escravos que nascessem naquele período não podiam ser escravizadas, aí o que que acontece? Quando dava mais ou menos, assim, uns oito, nove anos, os senhores de escravos separavam essas crianças dos seus pais e simplesmente abandonavam na rua, abandonavam. E aí, a Amélia Franco, ela que pegou essas crianças e a contragosto do governo e da sociedade, aquela coisa, assim, que ficou criticando ela porque ela estava se envolvendo com pessoas negras e para eles lá isso não pegava bem naquela época, infelizmente, né, isso é verdade, aconteceu. Então, ela, assim, ela bateu de frente já a Amélia Rodrigues, isso, a Amélia Rodrigues, ela já tinha essa coisa, assim, de ser realmente aquela professorinha mesmo, assim, e nisso ela foi fazendo aquela revolução. Você falou uma frase muito feliz mesmo, sem saber que era impossível, ela foi lá e fez. É muito interessante isso, muito bom mesmo. Eu fico impressionado, eu tenho alguns amigos que são educadores, atuam nessa área, inclusive, e eles me contam um pouco do dia a dia deles, da Labuta e das instituições, experiências. Eu fico, assim, realmente impressionado como que um professor, uma professora, se eles quiserem, eles podem realmente fazer uma verdadeira revolução silenciosa, apenas, assim, com a forma de ensinar, a forma de ensinar as pessoas a pensarem, que quando a pessoa começa a pensar, começa a analisar, entender como é que funciona o mecanismo, a dinâmica do mundo, da sociedade, ela, de certa forma, ela se liberta, então ela consegue agir nesse meio e fazer alguma coisa, consegue ir para o mundo das artes, por exemplo, ou mesmo da educação, da tecnologia, e começa a fazer grandes coisas, coisas que realmente vão revolucionar o mundo. Isso é muito interessante. Paulo Freire já dizia que a educação emancipa o homem, ou seja, emancipa a pessoa, o ser humano, o homem no sentido de ser humano. E, realmente, se você for ver bem, é isso. A pessoa educada, ela é emancipada, ela consegue agir por si só e fazer as coisas que ela quer fazer. E no espiritismo não é diferente, o espiritismo também educa, ele existe para educar a gente, educar a gente para coisas que nós não entendemos assim ainda, porque nós estamos ainda nessa confusão da matéria, estamos reencarnados, então a gente fica nessa confusão da matéria. E quando a gente realmente sair dessa realidade, a gente vai ver o que funciona, como é a realidade. A gente pensa que o mundo de lá é uma cópia daqui, mas não é daqui que é uma cópia de lá. Essa que é a verdade. A gente vê aí vários relatos de livros, os filmes e tantas coisas mais assim, não é verdade? É, engraçado você falando assim, eu lembrei de uma outra figura feminina que não é necessariamente espírita, mas é a irmã Dulce, que também é baiana, né, da Bahia, e ela foi uma, assim, exímio, né, trabalhadora do Cristo. Isso, quando você estava falando de Amália Franco, eu me recordei da irmã Dulce, porque ela foi contra todas as regras da igreja, né, na época. Não sei quem já, quem tem acesso aí ao Netflix, tem um filme, né, da história dela. Não sei se você já assistiu, Ed, mas é bem interessante, você já assistiu? E assim, eu fiquei, nossa, eu fiquei muito tocada pela, assim, humildade e pela pureza de coração, porque desde pequena ela era levada a ajudar as pessoas pobres, ela era muito rica, né, a irmã Dulce, ela tinha uma família de muito poder, muito rica, inclusive, é, o pai dela, vendo as coisas que ela fazia ali, né, durante o momento, teve um certo conflito em que ela teria que escolher entre a riqueza da família ou entre viver aquela vida mesmo, né, de abnegação, de volta de pobreza, de realmente se dedicar aquela causa mesmo aos pobres e aí ela decide ficar com a causa e assim, é interessante porque humaniza, né, dando aqui um pouquinho de spoiler, mas falando um pouco do, desse filme dela, humaniza um pouco também a figura, né, essas grandes figuras, porque mostra os conflitos que ela entrava, nossa, meu Deus, me desculpe se eu estiver fazendo alguma coisa errada, ela sempre rogava a Deus uma esperança, mas ela sempre via na instituição, né, que é feita pelos homens e não por Deus, ela sempre via empecilhos, sendo que tinha uma pessoa lá fora necessitando de ajuda, um menino muito pequeno, com febre, passando mal, com fome, então, qual que seria, então, eu vejo que parece que ela agia muito por essa sensibilidade que guiava o espírito dela, então, assim, numa situação dessa, eu deixo aquela pessoa, eu aceito a regra dos homens, né, a regra da igreja, então, ela foi muito, assim, transgressora, e até a freira do convento, depois de muito perceber os esforços que ela fazia, as intenções que ela tinha, né, as verdadeiras intenções do coração dela, das atitudes, ela passou a respeitar muito mais a Irmã Dulce, né, e ela foi a única mulher entre os homenageados naquele momento para estar lá no palco e o povo ovacionando, né, o nome de Irmã Dulce, então, assim, ou seja, essas mulheres, né, com essa revolução silenciosa, né, de pouquinho em pouquinho foram realmente conquistando mesmo esse espaço sem precisar se confrontar, em alguns momentos foi necessário, né, como esse exemplo que eu dei da Irmã Dulce, mas isso não impediu com que ela seguisse adiante, e precisa ter muita coragem, né, para poder ter uma postura dessa, para poder ter essa determinação de ir contra os valores da época, contra um regime que te rege, né, lá dentro do convento, então, é muito interessante, assim, Irmã Dulce tem uma... Eu até preparei um... Não, pode falar. Não, assim, Irmã Dulce tem uma curiosidade sobre ela que eu acho incrível, ela tinha, acho que um problema de saúde, assim, se não me engano, na coluna, e ela dormia sentada numa cadeira, e era uma cadeira velhinha, só que era uma cadeira que estava, assim, apropriada para o corpo dela, então, assim, quando iam algumas pessoas conhecê-la a obra, aliás, era uma poltrona, desculpa, uma poltrona, uma poltrona velha, as pessoas iam lá conhecer a obra lá, que ela estava montando, ajudando, e tal, aí queriam saber sobre ela, aí falavam assim, como é que você vive aqui, como é que é? Não, é aqui que eu como, é aqui que eu faço as minhas orações, e tal, e é aqui que eu durmo, aí mostrava lá a poltrona, a pessoa, não, você, você, Irmã Dulce, não vai dormir aqui nessa poltrona, mas não, aí pegava cheque, as pessoas mais jovens estão aí, cheque, é como se fosse, assim, uma ordem de pagamento, é um papel que a pessoa preenchia, colocava a data, o valor, assinava, aí levava no banco e trocava por dinheiro, isso aí que era cheque, hoje em dia quase não existe mais, viu gente? Então a pessoa, é como se fosse um pix analógico, tá, o cheque. Gostei dessa referência. Aí o que que acontece? Então a pessoa dava um cheque lá para a Irmã Dulce, em vez de ela comprar uma caminha gostosa, quentinha, confortável para ela, o que que ela fazia? Ela investia na obra, porque ela estava construindo um hospital, um hospital, assim, geral, que ia atender bastante essa população carente. Então, assim, já no final da vida dela, ela bem velhinha mesmo, aí perguntava, como é que você conseguiu, irmã, construir um hospital tão grande, assim, desse tamanho? Aí ela apontava para a poltrona ali, foi ali, foi por causa dessa poltrona que eu construí esse hospital. Então, assim, é uma freira, assim, super dócil, baiana. Gente, ela ganhava todo mundo, assim, e quando o Divaldo Franco, mais o companheiro dele, que eu esqueci o nome, quando eles começaram a fundar a Casa do Caminho, que depois virou Mansão do Caminho, uma das primeiras doações, eles receberam da Irmã Dulce. Olha só que interessante, que hoje a gente conhece, virou Santa Dulce dos pobres, né? Mas eu acho que você também, a gente prefere chamar a Irmã Dulce, né? Que a gente sente mais ela próxima da gente, né? Irmã Dulce, né? E, assim, foi uma das primeiras doações que eles receberam, foi dela, uma doação muito grande, inclusive, não era uma doação, porque ela já conhecia eles, sabia do propósito, já tinha notícia, né? Eles andando na madrugada lá na capital de Salvador, da Bahia, em Salvador, ajudando os pobres. então eles já tinham meio que uma conexão entre eles, assim, e ela não estava nem aí, se ele era espírita, e ela sendo católica, ela sabia que existia algo maior que convenções religiosas sobre isso. Realmente, assim, uma mulher incrível mesmo, assim, para mim é do mesmo patamar que a Madre Teresa de Calcutá, né? Que atuou bastante lá na Índia, né? A Índia é um país muito, mas muito pobre mesmo, como o Brasil, ainda mais nos anos, nos anos 60, lá atrás, assim, era realmente uma coisa complicada. Mas, minha amiga Nay, nosso tempo já está esgotando, infelizmente, passou rápido, passou muito rápido. Passou rápido demais, eu queria, será que dá tempo de eu ler pelo menos um trechinho aqui da... Dá, dá sim, claro. do capítulo 20? Dá sim, fica bom, minha amiga. Quanto tempo que a gente tem? Nossa, passou rápido demais. A gente tem quanto tempo aí? 13 minutos. 13 minutos. 13 minutos? Ixi. Tá, vou tentar aqui, ó. Eu peguei um trechinho, só pra vocês sentirem a linguagem dela, né? Dessa questão mais poetizada, né? Que eu acho muito lindo. É o capítulo 20 do Primícias do Reino, que é um dos livros mais famosos dela, em que o título simplesmente é Jesus. Então, e aí você vai fazer a prece, né, Ed? Então tá. Os horizontes do mundo se ampliavam e os seus olhos banhavam de ternura o fecundo campo de trabalho, onde as flores do amor deveriam desabrochar através dos tempos sob sua inspiração. Conviveram entre aquela gente simples, estabelecendo as bases da edificação fraterna para os espíritos. Dispensaram intermediários nos seus planos. Ele mesmo veio participar nos mínimos preparativos, demorando-se cada dia, a todo instante, no mais acendrado desvelo, de modo a infundir, pelo exemplo, as lições firmes do dever e da abnegação. Então, aqui ela vai falando, escrevendo um pouquinho sobre Jesus. Confundida com o verbo simples e as atitudes desataviadas, os hipócritas e mentirosos, os enganadores e os que se comprasiam na malversação dos valores de toda a natureza, os amigos, íntimos comensais de toda a hora, escolheram-os entre as funções modestas do povo, adestrando-os em regime de austera disciplina e incessante afeição para as lutas intermináveis da dedicação sem limites. Podia vislumbrar as labaredas e as cruzes, os animais e os gladios. as crueldades ímpares e as perseguições implacáveis. Mas ergueu com a argamassa do seu sangue e o seio da sua ressurreição, ficando reservado ao futuro o resultado do seu elixir por amor. E aí ela complementa, né? Eu fiz só umas picadas aqui, só para a gente ver um pouquinho do que a gente tem falado da Amélia Rodrigues. O cordeiro confraternizaria com o lobo e o joio cederia lugar ao trigo, inflorescendo a gleba humana com as bênçãos de paz integral. Então aqui nesse finalzinho, eu achei tão interessante porque a gente sempre ouve tirar o joio do trigo. E aqui a Amélia Rodrigues vem trazer uma compreensão integrar o joio no trigo. Não é tirar, não é excluir, é dar oportunidade para o joio, dar o exemplo para o joio, dar a educação para o joio, poder um dia se transformar em trigo. Se a gente for parar para pensar na misericórdia divina, no propósito que tem Deus para as nossas vidas, a gente vai perceber que mesmo na erraticidade, mesmo errando o dia a dia e mesmo por um acaso se a gente não ficar nesse planeta, não tiver afinizado com as sintonias vibracionais que vai para o mundo de regeneração, ele ainda vai dar oportunidade para um outro planeta em que a gente será exilado para que a gente possa ensinar um pouco da nossa capacidade, tanto intelectual quanto um pouco moral para um outro planeta evoluir. Nada é desperdiçado na criação, nada é desperdiçado no universo. Então, assim, não é essa questão de separar o joio do trigo, de exclusão. Então, olha só, ela vem trazer uma compreensão totalmente, fez assim, na minha cabeça, sabe? É realmente uma compreensão totalmente acima do que a gente está acostumado a ver, né? Vem realmente de uma compreensão de um espírito elevado sobre até os ensinamentos que Jesus vem trazer e a gente interpreta ainda do nosso modo muito inferior, né? Que é essa questão de sempre separar, de colocar em polos, colocar o bem e o mal, né? Aquela coisa muito separada, sendo que a gente convive com o bem e o mal todos os dias dentro de nós. E para esse mundo de regeneração, a gente precisa integrar, a gente precisa aceitar esse mal, que a gente tem dentro de nós, a gente precisa realmente dar vazão a essas sombras, não só nossas, mas do outro, né? Porque senão a gente cai na polaridade política, na polaridade entre o bem e o mal, é sempre isso ou aquilo, na dualidade, não na integração, que é esse caráter mais equilibrado, diria que eu acho que é uma situação mais equilibrada. Se eu estiver falando demais aí, você pode me ir cortando aí, tá isso? Não, Nair, tá ótimo. E eu só queria completar, se eu puder, só mais um negocinho, que o Divaldo, ele falou, quando ele fala do livro Quando Volta a Primavera, que é outro livro, interessante, de Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo Franco, ele fala assim, que a humanidade sempre esteve em guerra, eram provocadas pelas religiões, é de lamentar-se que aqueles que têm religião estejam armados, quando a proposta divina é para que se façam amados. Então, ele faz um jogo de palavras, né, que também, inclusive, Irmã Dulce, no filme dela, e na história dela, para também que todos possam observar a biografia, ela entra num terreiro e todas as entidades, orixás, né, a forma como eles veem a religião, não sei se era candomblé ou outra religião afro, né, e aí, eles respeitam a entrada da Irmã Dulce dentro do templo deles, e naquele momento você vê um diálogo, que é essa, realmente, essa questão de não estarem sempre armados para guerrear, né, porque eles acreditam no mesmo princípio, que é essa força divina que nos rege, mas sim para que se façam amados, para que tenha essa união, que é o que a gente estava falando, né, dessa questão, o que você colocou, achei muito interessante, não só a religião, como religar lá em cima, mas aqui na Terra, né, entre nós, entre, é, colocar essa proposição divina também, entre os irmãos, né, nos considerarmos verdadeiramente irmãos, então é isso, agradeço pela oportunidade, tá, Ed, muito obrigada mesmo. Ô, Nay, eu aqui agradeço por você confiar no nosso trabalho e vir aqui dedicar um pouco do seu tempo e se debruçar, né, sobre esse tema e falar para nós, trazer essas pérolas aí, o conhecimento sobre Amélia Rodrigues, esse espírito tão nobre que muito pouco se sabe, embora tenha, né, disponibilizado aí na internet aí, vários, né, arquivos aí, PDFs, que é só a gente parar um pouquinho e ler e se emocionar. Eu tenho uma ligação, assim, muito interessante com a Amélia, com a Amélia Rodrigues, porque o primeiro livro que eu ganhei da minha vida, o primeiro livro espírita que eu ganhei foi esse, A Flores no Caminho. Foi um grande amigo meu, que é um médico, um dia a gente, a gente se encontrou por acaso, na rua, ele estava dentro do carro dele, a gente começou a conversar e ele estava com esse livro na mão e eu não sei o que foi que eu falei para ele, acho que eu comecei a, na época eu era muito jovem, eu acho que eu estava chorando pitangas, eu tinha meus problemas lá, né, eu nasci aí em Goiânia e mudei muito cedo para Brasília, então eu fiquei muito afastado da minha família, então eu me sentia muito carente, acho que eu devia estar falando alguma coisa assim. Aí ele me deu esse livro que ele estava lendo, A Flores no Caminho, inclusive é pela psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. E esse livro me consolou bastante, sabe, assim, então a gente vê que um dos propósitos da doutrina espírita e entre nós espíritas é a gente poder nos ajudar, nos consolar, nos quando for preciso e dar, assim, um encorajamento para que possamos seguir adiante, né, mesmo assim, vacilantes, mesmo, às vezes, com medo, titubeando, mas seguir em frente, fazer aquilo que nós devemos fazer, pois a gente sabe que ninguém vem aqui para esse mundo para fazer peso, nós vemos com propósito e o propósito não é da matéria, não é da carne, o propósito é do espírito, é a evolução espiritual, é o aprendizado, ainda que a gente erre bastante, mas se esses erros trouxerem aprendizado, valeu, já valeu a pena. Então é isso, é muito bom mesmo, muito obrigado mesmo, assim, por você ter trazido aí essas pérolas, esses conhecimentos e eu rogo, né, que Deus continue abençoando a sua vida, você agiu, essa união linda que vocês têm, sua família, sua mãe, né, todos aí do seu núcleo familiar, que continue recebendo essas bênçãos, essas luzes, porque o mundo precisa de luzes, de amor, é isso, existe muito ódio hoje em dia, né, a gente precisa trazer o amor e cada um de nós vamos conseguir dessa forma, como a Amélia Rodrigues trouxe o amor, a gente também vai conseguir também, tá certo? Amém pra todos nós. Isso, então agora eu vou convidar a todos que, a você também, a todos que estão aqui vendo a gente ao vivo e aqueles que estiverem assistindo a gravação dessa live, que se sentirem à vontade de fechar os olhos e respirar lentamente, buscar uma imagem agradável, pode ser de uma paisagem da natureza, uma cachoeira, uma praia, pode ser a imagem de Jesus, nosso grande mestre, pode ser a imagem de Maria de Nazaré, esse espírito nobre também que passou por aqui e continua até hoje trabalhando, fazendo a sua parte pelos nossos irmãos suicidas, e também por que não podemos pensar em nossas mães, esses espíritos missionários que vieram pra esse mundo e nos trouxeram e assim agradecer por essa noite, pelos conhecimentos aqui amealhados, por todas as palavras que nós conseguimos, pelas palavras que nós conseguimos trazer aqui e assim evoluir nesse conhecimento, crescimento, muito obrigado pela influência, pela proteção dos bons amigos do mundo espiritual para a nossa live, que nós possamos seguir fortes, firmes, no propósito e que nós possamos nos educar e dentro das nossas possibilidades e oportunidades, educar o próximo também, que é o nosso irmão, que nós possamos ver no outro a nossa religião, pois é assim que acredito, cresceremos. Muito obrigado que assim seja. Então, minha amiga, é isso. Muito obrigado por essa live, pela sua participação aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, essa live vai ficar salva no vídeos aqui do Instagram e depois ela vai ser migrada para o YouTube. E eu tinha falado no início, vou falar aqui agora, que essa é a última live de sexta-feira do canal Somos Espiritismo. Nós vamos mudar as lives para as quartas-feiras, agora lives com convidados. Então, a próxima vez que a Nayara vier aqui conosco, ela vai estar aqui numa quarta-feira. Por que a gente está fazendo isso? Porque é uma oportunidade de trabalho que surgiu na Casa Espírita que eu frequento, que é o grupo da Fraternidade Espírita Irmão Estevam, que fica na Asa Norte em Brasília e também fica numa região mais carente chamada Paranoá. Então, surgiu essa oportunidade de trabalho e lá acontece sempre às sextas-feiras à noite e para não chocar a gente muda então o dia das lives. Então, é isso. Nay, muito obrigado. que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Para todos nós, meu amigo. Tchau. Tchau, tchau.